Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros de Governo. Este é um Orçamento de Estado que, de facto, como já foi aqui dito, dá continuidade ao trabalho e ao trajeto que temos vindo a fazer desde 2015, ainda bem que assim é, porque não é possível isolar este Orçamento da visão e das políticas que temos vindo a seguir com sucesso ao longo dos últimos anos. Aliás, este é um caminho que tem um claro vencedor, que é sobretudo o país, que sob a governação do Partido Socialista conseguiu demonstrar o duplo falhanço de quem esteve contra ela, primeiro no Governo e depois na oposição. Quer num caso, quer noutro, as profecias foram caindo uma por uma e é por isso que nós chegamos à discussão do Orçamento de Estado para 2020 num percurso que, desde 2015, foi feito sem nenhum retificativo, sem nenhum desvio e sem nenhuma inconstitucionalidade. E face ao que estávamos habituados, não é coisa pouca e nem todos podem dizer o mesmo. Isto foi feito porque nós conseguimos superar com sucesso todos os melhores indicadores e aqueles especialmente que nos dizem mais respeito nesta área. Quando diziam que as contas não iam bater certo, elas ficaram melhor do que o previsto. Quando diziam que o desemprego ia aumentar, o desemprego diminuiu. Quando diziam que o aumento dos salários ia provocar problemas na economia, ela continua a crescer, acima aliás dos nossos principais parceiros, o emprego a aumentar e os rendimentos a melhorar. Quando diziam que as contas da Segurança Social iam tremer, atingimos os melhores resultados em muitos anos. E, sobretudo, quando diziam que não era possível reforçar o status social, nós aumentamos prestações, aumentamos pensões, criamos novos instrumentos de combate às desigualdades e alargamos em muito a base dos beneficiários. Perante tudo isto e muito mais, é normal que não tenham muito para dizer, o PSD claramente não tem muito para dizer neste debate, mas nós devemos fazer deste momento um momento de definição das opções que se colocam perante o país e daquilo que nos diferencia e nos separa perante os portugueses. Porque o Orçamento de Estado não é um mero instrumento contabilístico, é um instrumento político. E com esse instrumento político nós discutimos e debatemos alternativas, falando para as pessoas e falando para o futuro que queremos construir coletivamente. É através das prioridades que estão inscritas, algumas delas aqui hoje já apresentadas no Orçamento, que concretizamos a visão que temos para o país e disputamos com outros partidos as ideias e as inevitabilidades que alguns não desistem de impor aos portugueses. Nós estamos a mostrar e continuamos a mostrar que não é apenas possível repor rendimentos, recuperar direitos, manter uma trajetória de consolidação que recupera também os indicadores da segurança social, mas nós estamos a demonstrar que não é sequer possível fazê-lo de outra forma. Porque o mercado de trabalho enfraquecido, com altos níveis de desemprego, precariedade ou salários baixos, é uma bomba relógio social e é também uma bomba relógio sob a segurança social. Nós, com os indicadores que temos neste Orçamento, afastamos o risco ideológico que existia por parte dos adversários da segurança social pública, universal e intergeracional que se centram no espectro direito desta Assembleia, na medida em que afastamos os riscos da pressão financeira resultantes das políticas de austeridade que cada vez mais esgotavam os recursos e as contas da segurança social. Baixar o desemprego com emprego estável, aumentar os salários, resolver duplamente o problema da quantidade, mas também da qualidade do emprego, é o principal alicerce de uma segurança social robusta. E a nossa segurança social é um autêntico cinto de segurança da nossa democracia, garantindo padrões de coesão, justiça social e coesão intergeracional. Aqueles que atacam a segurança social e a querem fragilizar, aqueles que propuseram o plafonamento da segurança social, aqueles que propuseram cortes, atomização, individualização do sistema, são um perigo para a estabilidade do nosso sistema democrático e temos demonstrado, através da boa governação, que quem o melhor defende é mesmo o Partido Socialista. Este Orçamento do Estado é marcado por grandes linhas de força nesta área, pela recuperação do emprego, pela descida do desemprego, pela estabilização do sistema público da segurança social, pela manutenção da correção dos desequilíbrios que foram adquiridos e herdados ao longo de vários anos. É também nas suas grandes opções um Orçamento do Estado que responde em diferentes áreas com várias medidas a cinco grandes aixos da ação. O apoio às famílias, o trabalho digno, a proteção social e o combate à pobreza, a inclusão das pessoas com deficiência e incapacidade, tendo sempre como quinto grande eixo a sustentabilidade da segurança social, da segurança social pública, como base de tudo isto. E, havendo muito a dizer sobre todas estas áreas, mas tendo o tempo limitado, são destacar alguns pontos que me parecem relevantes. Em primeiro lugar, o FEFSE, o Fundo de Estabilidade Financeira da Segurança Social. No Orçamento do Estado, prevê-se que o fundo, que o saldo do FEFSE, aliás, dura até a segunda metade da década de 50, atingindo pela primeira vez em 2030 um valor que garante mais de dois anos de pensões, tudo mais constante. Em 2015, o Orçamento de 2020 garante mais 13 anos do sistema previdencial, sem ele ser deficitário, e o saldo do FEFSE dura mais 29 anos. Isto compara com o que aconteceu entre 2012 e 2015, em que o FEFSE perdeu em três anos o equivalente a três décadas. Segundo o eixo, a ação social. Os encargos estão orçamentados em quase 2 mil milhões de euros, representam um aumento de 7,2% face a 2019, garantindo, entre outros, a continuidade do reforço da Rede Nacional de Cuidados e Continuidades Integrados e a consolidação e o reforço do PROCUPE. No Complemento Solidário para Idosos, temos a atualização do valor de referência, tendo em vista, aliás, como está no Programa de Governo, a convergência com o valor do limiar de pobreza, mas também o aumento da cobertura e o alargamento, ao segundo escalão, da eliminação do impacto dos rendimentos dos descendentes considerados para a avaliação. Falamos aqui de mais 9% face ao ano passado, cerca de 19 milhões de euros para esta rúbrica. A atualização das pensões, com 2 milhões de pensionistas com aumentos reais pelo terceiro ano consecutivo, num total superior a 745 milhões de euros face a 2019, bem como, entre outras medidas nesta área, a eliminação do fator de sustentabilidade nos regimes de antecipação em profissões de desgaste rápido. O rendimento social de inserção, com um crescimento de 2% face a 2019, cerca de 355 milhões de euros, e parece importante aqui destacar que o que nós estamos a fazer com a reposição das escalas de equivalência tem um impacto, sobretudo, visível, através do acesso à RSI a mais famílias com crianças no seu agregado familiar e, portanto, é uma medida também de combate à pobreza e à pobreza infantil. Mais proteção, mais coesão, mais rendimentos. Estes são alguns dos muitos dados positivos que temos neste Orçamento do Estado, que temos na área da Segurança Social, no Orçamento do Estado para 2020, e gostaria de terminar focando em duas áreas críticas para o futuro do país e, por isso, centrais na condução da nossa política neste Orçamento e na nossa governação. Por um lado, o combate à pobreza infantil, por outro lado, o apoio à parentalidade. No âmbito da pobreza infantil, este é um Orçamento do Estado que estabelece com prioridade absoluta o combate à pobreza e à pobreza infantil. Aquela que, se não for combatida, vai perpetuar, talvez, o mais injusto ciclo de desigualdade geracional e de exclusão, partindo das crianças. A tradução desta estratégia representa um valor financeiro que é hoje quase 200 milhões de euros superior ao que era para as mesmas políticas em 2015. E, neste Orçamento do Estado, temos um novo aumento, um aumento de quase 37 milhões de euros face ao ano passado, englobando o reforço do quarto escalão, o aumento gradual do aumento para as crianças entre os 12 e os 36 meses, convergindo com o valor que era atribuído às crianças até aos 12 anos, e a majoração para os segundos e terceiros filhos desde o nascimento até aos 36 meses. É muito importante que esta política seja vista não apenas como um apoio à natalidade, mas como um instrumento fundamental de combate à pobreza infantil. Em segundo lugar, e para terminar, as medidas de apoio à natalidade e parentalidade constam uma preocupação central para muitos jovens casais e que são fundamentais para enfrentarmos os desafios demográficos das próximas décadas. Nós já temos aqui várias medidas. A aplicação da plena revisão do abono de família feita em 2019, o alargamento da rede cresce, o início da regulamentação do complemento cresce, a maior doção à coleta em IRS a partir do segundo filho e o estímulo à natalidade e à conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal. E outras medidas de proteção que estão abrangidas aqui incluem-se o aumento diário dos subsídios por risco específicos, assim como a obrigatoriedade do gozo dos 20 dias úteis no subsídio parental exclusivo do PAI. E por isso, Sra. Ministra, gostaria aqui agora com mais algum tempo de desenvolver-se estas políticas inscritas no Orçamento do Estado, considerando-as como pilares fundamentais de uma política de coesão social sem a qual nenhum crescimento será verdadeiramente sustentável. Muito obrigado.